Você viu aí que o lance do Guilherme Briggs é muito triste isso acontecer aqui, ah, meu irmão, na moral, não, não, na moral mesmo, se tem uma pessoa que eu vou defender aqui até o último momento, sabe, é o cachorro do mundo dos videogames, tá ligado, o mundo aqui do videogame pode queimar, pode pegar fogo, mas eu vou defender o doguinho, é o Guilherme Briggs, eu acho inacreditável, eu vou até diminuir o volume aqui, que eu realmente não quero ser mal compreendido nessa minha fala, eu acho inacreditável a pachorra de uma galera de pegar no pé do Guilherme Briggs, mano, o Guilherme Briggs aí que fez muita coisa pela dublagem brasileira, o Guilherme Briggs que sempre localizou seus textos, tá ligado, Guilherme Briggs aí que sempre teve um trato muito respeitoso com os trabalhos que ele fazia e o pessoal ficar enchendo o saco dele por conta dele não seguir uma tradução não oficial é ridículo, pra quem não sabe da história, tá, tem que ficar parado aqui? não sei o que eu tenho que fazer, eliminar os oponentes? tá, eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer pra quem não sabe da história, o que aconteceu? Guilherme Briggs tá na atual dublagem oficial do Chainsaw Man, né, que é um anime aí pra você que não é otaku fedido, basicamente é um anime que ganhou muita popularidade por conta de traduções feitas pelo fandom, né, pela comunidade e o Guilherme Briggs, ele ganhou uma certa repercussão negativa a legenda em português já tinha ganhado uma certa repercussão negativa por conta de uma frase que não tinha sido utilizada da mesma forma como foi utilizada na tradução por fãs eu entendo, sim, perfeitamente pirataria é uma forma de democratização de acesso é sim justo você trazer conteúdos ali que não são tão abertos pra um certo público ou pra uma certa região através de formas alternativas, né pirataria porém, é ilógico você exigir que uma obra oficial uma tradução oficial um trabalho oficial que exige comunicação com o estúdio siga a tradução feita na base da ilegalidade porque querendo ou não, é ilegal a pirataria então você criticar o Guilherme Briggs porque ele não usou uma palavra que tá na versão legendada por fãs cara, isso é ilógico num ponto sem sentido, mano puta que pariu, mano é surreal eu fiquei nervoso papo reto eu fiquei nervoso quando eu descobri esse bagulho do Guilherme Briggs eu achei errado um ponto absurdo, mano é triste como a galera como o fanbase pode ser chata e tóxica porque, mano do céu que bagulho sem sentido e nem era uma diferença tão grande a frase em si era o futuro é pica e o Guilherme Briggs usou o futuro é show então, porra na moral mesmo, cara na moralzinha mesmo, cara tá de sacanagem sai da frente cadê os caras? ah, tá você tá falando da tradução da dublagem do Guilherme Briggs é maravilhosa o Guilherme Briggs é gente, o Guilherme Briggs é Cosmo do Padrinhos Mágicos o Guilherme Briggs é o Buzz Lightyear é o Optimus é o Superman o Guilherme Briggs representa aí fácil, fácil metade da cultura pop tá louco e nem é que ele não seguiu aí é o estúdio, sim ele só dubla e acabou exatamente é como você mesmo disse nem era oficial a tradução aí do mangá ridículo não é ridículo, cara é ridículo é o ápice da fanbase chata é a fanbase chata por ser fanbase chata tá ligado? parece que nem quer a popularização tem uma galera eu já percebi isso gente, tem um pessoal que eles não lutam pela popularização do que eles gostam tem um pessoal que é chato a nível de não querer que a obra deles faça sucesso pra que só eles conheçam então tem uma galera que é escrota nesse nível, cara e às vezes eu me vejo dessa forma, cara tem uma galera que não dá que é nítido que eles não querem que a obra faça sucesso tá ligado? pode vir? pode vir? entra um dentro do outro e vem